Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar com a nossa série Zona do The Casting of Frank Stone e talvez sinalizar a série hoje, né? Galera, antes de começar, peço desculpa pra vocês por não terem episódios aqui no canal, beleza? Tava tentando entrar nesse jogo aqui, galera, desde sexta-feira e não tava entrando, de jeito nenhum, não sei porquê. Tava muita fila alta também, beleza? Então vamos lá então, galera, se começa essa série Zona, deixe seu likezão, se inscreva no canal. Me ajuda a pegar meus inscritos que é meu sonho, galera, falta bem pouquinho, falta 10 inscritos só, galera, apenas. Se puder compartilhar a série, eu agradeço. Comentem aí, galera, o que vocês estão achando da série. Passem e confira o canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo e o do César, o primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Dito isso, galera, vamos lá então continuar. Pra quem não sabe se aqui é um jogo de terror de escolha, tá, galera? Dependendo das suas escolhas, tem consequências. Então vamos lá. Mano, sabe o que eu achei estranho, galera? Que eu não achei mais aqueles acessórios. Mas vamos lá, tudo bem. No vídeo passado acabou dando errado algumas coisas. Galera, nossa, fiquei muito triste, mano, de verdade. Foi bem devagarzinho, galera. Quero ver se não tem mais nada pra explorar. Opa. Será que é ali? Tô com medo de ser ali, mano. Deixa eu vir pra cá primeiro. Deixa eu ver. Calma. Porta, porta, porta. Ai, porta. Maddy, para de falar porta. Ok, então era ela mesmo. Opa. Uma coisa ali. Dá licença. Bora lá. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando da série. Opa. Não abriu, não. Eu jurei que ia abrir, galera. Então, e agora? Onde que pode ser, mano? Calma, deixa eu analisar com calma. Vamos vir pra cá. Por mais que eu já tenha vindo, né? Acho que era essa. Essa mesmo. É um cômodo normal, de verdade. Eu vou me ferrar. Objetivo atual, vasculha o quarto. Se pegar algum barulhinho de fundo, galera, eu peço desculpa pra vocês, beleza? Lembranças de vítimas passadas, que podem virar talismãs protetores pra aqueles que os usaram. Pera, eu conheço isso. Isso era... Não, não pode ser. Não pode ser o quê? Ele era de uma das vítimas do Frank Stone. Frank Stone? Assassino. Da siderúrgica. Mas o que ele tá fazendo aqui? Eu também vi. Tinha um livro que explicava que ele oferece algum tipo de proteção ou coisa assim. Eu nem achei que fosse de verdade, mas... Então, será que não é bom alguém usar pra proteção? Cauteloso, talvez eu devesse vestir. Em dúvida, fica com isso. Vou dar pra ela, galera. Melhor. Vamos lá. Vamos lá. Descendo alterado, você deu o pingente que encontrou para a Chris. Ela ficou grata com o presente. Vamos lá, galera. É uma pena, galera, que estamos chegando no finalzinho. Eu amo o jogo, assim, de escolha. Tem um negócio pra cá. Parece chato. Parece chato, mas não se joga um livro pela capa. É... A etimologia do leste da Inglaterra, a história do Lois e outros centenários por Dr. John de Dolarde. Se você já se perguntou por que Bel do Forthshire tem esse nome, questionou o significado de Shaw, and ou simplesmente não entende por que o Old Bridge não tem uma ponte de madeira. O Dr. Dolarde pode ter as respostas. Um historiador especialista no leste da Inglaterra, John de Dolarde, literalmente escreveu o livro da história das cidades da nação com a sua enciclopédia do leste da Inglaterra. Agora, com a etimologia do leste da Inglaterra, a história de Lois e outros centenários, ele retorna à região para descobrir a história dessas cidades inglesas e as teias complexas de crenças e conflitos que deram a ela seus nomes. Prazeroso e informativo, Kensline Gazette. Mano, tem mais, velho? Esse jogo, galera, deixa eu ver se eu não ia falar nada. Esse jogo é o único jogo, galera, que é difícil de você ler na tela que eu tô jogando no celular, mano. É o jogo mais complicado que eu já li. Vamos lá. Significados escondidos, a natureza mutável da linguagem costuma resultar em uma falta de consumo moderno sobre a etimologia do nome de certos lugares. Mesmo os que parecem patentemente óbvios, podem estar escondendo uma miriada de significados. Por exemplo, tem uma cidade de West Anglian, chamada Woodbridge. Leite ponto de madeira que faz historiadores duvidarem se existiu mesmo uma ponte de madeira no local. Mesmo se tivesse, é improvável que isso tenha sido considerado uma inovação importante e suficiente. Dado o projeto da cidade de tecnologia dos povoados mais antigos registrados. Vamos lá. Opa! Oi? Agora isso aqui não tá nada chato. Beleza. Sangue é aquilo que prende o homem a este mundo, pois ao derramá-lo ele se verá indo rumo ao próximo. Por quê? Porque então, se uma alma pode se mover de uma realidade a outra superior ao derramar tal sangue, nós devemos nos surpreender ao descobrir que tal derramamento pode atrair o olhar dessa realidade elevada? Devemos, então, concluir que é simplesmente ao ato de tirar a vida não qualquer passagem de nossas almas, porque aproxima esses mundos. É claro, essa aproximação deve ser passageira, senão as inúmeras mortes do nosso mundo teriam atraído permanentemente outro para esse. Supondo que essa convergência é temporária, talvez restrita a lugares e momentos nos quais a vida é tirada, nós devemos ser capazes de forçá-la pelo sacrifício intencional de vidas. Fazendo isso, podemos formar nossos próprios portais entre esse mundo e o outro, e talvez mover-se-nos entre eles enquanto estamos vivos. Ó que sabedoria poderemos observar dos mundos dos ancestrais que conhecimento pode estar a apenas um sacrifício de distância. Como voltar é outra questão se é a nossa própria morte. Acho que é só. Vamos lá, galera. Deixa eu ver. Página de Grimório, sacrifícios de sangue, leitos aos deuses, anciãos, abrirão, não sei o que, galera. Objetivo, descubra onde usar a chave. Vamos lá. Eu já volto aqui, galera, rapidinho. Beleza, galera. Voltamos aqui, então. Tive que sair aqui rapidão. Então vamos lá, galera. Peço desculpa pra vocês pela leitura, galera, porque esse jogo aqui é muito complicado de ler, beleza? O Resident Evil Village estava normal, mano. Vamos ver o que temos aqui. Abrir. Ah, esqueço que é com R. Beleza. Usar item. Usar item. Caramba. Procurei linda, objetivo atual. Então vamos lá, galera. Onde que foi que abriu aqui, né? Não. Calma, aqui. Então deixa eu ver, galera. Ali nós já lemos. Deixa eu ver se tem um vim pra cá. Tem, mas não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá que também. Não, né? Acho que ali eu já vi tudo já também. Então vamos lá, galera. Calma. Aí. É o jogo, tá, galera? Ah, não. Agora é a internet. Bora lá. Isso aqui não vai abrir nunca. Opa. Não, acho que abre. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá primeiro. Aqui é a doutora Lima, conduzindo a quinta sessão psiquiátrica prescrita pelo juizado com o paciente Frank Stone. 28 de março de 1961. Pera. Essa é a Agostini. Mas, em 1961, faz mais de 60 anos. A menos que consertássemos isso. Diga-me. Você já sentiu que tinha um propósito maior? Esses instintos que você tem de causar dor aos outros de puni-los. Talvez eles não sejam em vão. Essas sessões existem pra você entender suas responsabilidades, Frank. Não só pelo que aconteceu, mas também no futuro. Sim. Você tem um futuro. E ele pode ser maravilhoso. Só precisa confiar em mim. Beleza, vamos lá. Finta de sessão. A doutora Libier exercia um forte controle psicológico sobre o Frank Stone. Vamos lá, galera. Mais uma caixinha aqui, mas não vai servir pra nada, né? Tá faltando cinco ainda. Deixa eu ver se eu acho algum, galera. Não achei nenhum mais. Opa, tem coisa pra cá. Ali, ó. Opa, tem um negocinho aqui também. O laço fortalecido pelo ódio. Tá aí, galera. Mais um assassino do Dead by Night Light. A pomba. Então tá aqui, galera. Facra. Sacrificial. Lutando contra a escuridão, cindo os ganchos, me puxando cada vez mais. Não deu pra ler. Passa muito rápido, velho. Por isso que eu não gostei muito desse jogo por causa disso, galera. Eles colocaram a escrita num lado horrível. E quando aparece alguma coisa é muito rápido, mano. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto, galera. Deixa o likezão na série aí. Inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. É o jogo que deu uma bugada, tá, galera? Não é internet não agora. Já era. Tá morto. O quê? Ele lesiu com cacete. Como você fala isso? Ele era uma pessoa, hein? Ele morreu. É. E isso deve dar uma noção da gravidade da situação que a gente tá. Que todos aqui estão. O Stan tentou alertar a gente sobre você. E agora ele morreu. Até onde eu sei, você é o responsável. Acredite. Eu não gostava do sujeito, mas... Eu não tô interessado em acreditar em nada que diz. Você não é o Sam Green. Você não é de Cedar Hills. Eu admito. Tem tempo, distância e muito mais coisa do que você imagina entre a gente. Mas seja quem eu for pra você, confie em mim. Você precisa. Me dá um bom motivo. Você viu o arquivo da Agostini. Ela não tá só reunindo todas as partes do filme que você fez. Ela tá juntando todas as partes possíveis dos filmes que já podem ter existido. E o que isso significa? Existente, você não tem como provar nada disso. Solidária, acho que o Sam pode ter razão. Eu vou colocar Solidária, galera. Eu não sei se eu teria falado isso uma hora atrás, mas... Depois do que eu passei aqui... Eu acho que o Sam pode ter razão. A Agostini tá mentindo pra gente. O que ela tá tramando é muito, muito além da nossa compreensão. Você devia ter visto a sala, a menina... Eu não confio na Agostini, mas confio menos ainda nesse homem. A Agostini, seja quem for, não tá fingindo ser alguém do seu passado. Linda? Linda! Nossa! O que tá acontecendo? A gente tava na cirurgia e... Você tá tão velha! Ai, rapaz... É que... Esse tipo de coisa pode acontecer. Às vezes. Destino alterado, Chris estava presente na exibição. Você criou a sua parte do filme? Aham. Legal, deixa eu ver. O que tem de tão importante nesses rolos de filme? Pede. Eu tenho que ver um filme de verdade. O quê? Cadê? Não, 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 não. Tava aqui, tava bem aqui dentro. Nossa! O que aconteceu com a parte de listéria? Algum de vocês viu? O que houve com ela? Deve estar no... Bolso dele. No corpo dele. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Augustine controla muita coisa aqui. Ela tá sempre na nossa frente. Ei! Conseguiu o que queria. Acabou com esse joguinho de merda. Por que ela tá fazendo a gente assistir o filme? Caraca, mano. Vamos lá, galera. Mudermil. Ciderstan 1000, 1980. García, mano. Viu? 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 Nossa, essa não foi eu que matei, hein, galera Essa não foi eu que matei Mãe Não, não foi isso que aconteceu É, ultrajada, isso nunca aconteceu, consolando, não olha, man Colocar isso nunca aconteceu, galera Isso não aconteceu, nunca Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra casa Não Caramba, galera A gente tava na antiga oficina de usina Já sei Fica aqui até eu voltar Deu pra entender? Mas foi Sam, meia noite 57 Sala da caldeira Beleza, agora tamo controlando ele Objetivo encontra os adolescentes Vamos já dar uma olhada pra ver se tem coisa pra cá, pra nós Eu acho que não, porque nós já passamos por aqui, galera Acho bem difícil de ter Então vamos direto ao ponto Tem um negócio de observar ali, não sei porquê Vamos lá, deixa eu apertar pra ver Bem devagarzinho, galera Achei que ele não passava por aqui, mano Deixa eu vir pra cá Meu Deus Cheguei tarde demais Não Pai, sou eu, espera Sou eu Droga Eu falei O que? O que aconteceu? Espera, eu vou pra você Eu tenho que ajudar Não, 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 Robert Aquilo que tá lá embaixo É muito perigoso Não vou deixar que se machuque Não vou Mas é minha culpa Eu fiz eles irem pra lá Eu Se não me ouvir, não posso proteger você Não consigo confiar que você vai me ouvir Sinto muito Não Sinto muito Encontre linda Bora, bugou o jogo aí Não falou? Esse jogo, na verdade, ele veio com uns defeitos mesmo, galera Não é A minha internet agora, beleza? Realmente ele veio com uns defeitos mesmo Deixa eu dar uma olhada pra cá Se tem alguma coisa Opa Só pode ser coisa daquelas crianças com aquela porcaria de filme Beleza, o bicho tava bem aqui do lado, né? Aqui não passa, né? Ah, não, passa Porque eu acho bem difícil ter alguma coisa pra cá Então é lá mesmo, galera Vamos lá Opa Uma passagem aqui, ó Dá uma olhada pra cá Não tem nada Eu vou até ir devagarzinho, galera Porque eu tô com medo de matar ele, mano Apesar que eu acho bem difícil dele morrer Se ele tá vivo lá, né? É alguma coisa errada Parece que ele Tá aqui Tem uns lugares que, tipo, não tem nada Tô indo mesmo, galera Só pra ver se realmente não tem Vê se tem coisa pra cá Vê se tem coisa pra cá primeiro Nossa, jurei que era um item ali, galera Ó, tá? Ó Pó Pó Ah não Ah não Ah mano Não acredito nisso Mano Não acredito Não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso O que eu comecei Promete 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 Toda vez que o monstro tava vindo Ele ficava puxando a câmera Galera E como Eu não sabia Que era 3 toques Que ódio Foi mal Tchau galera Vamos lá Eu tô dentro de você Que eu uso Eu tô dentro de você Eu tô dentro de você Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 100, minha noite, 18, observatório. Vamos lá. Já conseguiu o maldito filme? O que mais você quer? Você, você mentiu pra mim. Nossa. Nossa. Não, 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 não. Rápido, Giovanni. Ah, obrigado, Giovanni. Ah, de novo, não. Ah, de novo não. Ah, não acredito, galera. Ah, você tá de brincadeira comigo, velho. Na moral. Acho que eu não gosto de jogar esse jogo, velho. Não fui eu que matei ele, galera. Vocês viram. Não foi culpa minha. Ah, eu que matei ele. Eu, eu, eu. Ah, eu. Caraca, mano Que bizarro, galera Por que que ela não abaixou a grade de novo, né, mano? Nossa, galera do céu, mano Acredito nisso, mano Linda minha noite 24 Coisa pra cá, deixa eu ver se ia dar pra abrir Isso aqui, acho que não vai dar pra abrir Tem uma porta pra cá, mas deixa eu ver tem um negocinho Deixa eu ver se é naquela porta É, nessa porta Vamos lá Mano, eu sou péssimo em gerador, galera O celular é horrível, mano Beleza, então onde que tá as peças agora? Descente um pouquinho, mano Vamos aqui Não Data de expedição 17 de 4 de 60 Vencimento 17 de 4 de 65 Se esse cartão foi perdido, roubado ou extraviado Relate imediatamente ao escritório de segurança A siderúrgica SIDER Se reserva o direito de revogar Acesso de segurança a qualquer momento No caso de emergência Ou preocupação com a segurança Passe de segurança siderúrgica SIDER Nome, doutora Alphan Hess Função psiquiatra Departamento Programa de Reabilitação 5 Sonhos Externo Nível de permissão Acesso irrestrito A siderúrgica E as áreas anexas Vamos lá Temos uma peça aqui já E agora onde está a outra? Eu não sei Aqui Maravilha, galera Temos uma caixinha aqui pra ver Inclusive pegamos um Só que não apareceu nada pra ler Olha lá Foi um martelinho ali, galera Não deu pra ler Mas de boa Vamos lá Mano, eu sou péssimo com gerador, galera Eu acho que eu não vou conseguir Calma Tem que segurar Ah, eu falei, galera Ferrou Matei as duas Tá de brincadeira comigo, velho Na moral Mano, eu sou muito azarado, galera Na moral Ferrou Ferrou, velho Vou fazer o que agora? O último personagem vivo, mano Ah, galera Santuário Minha noite e vinte e nove Já era, galera Ferrou Matei todo mundo Olha lá Acertei uma Ai, meu Deus Nossa Ai, galera do céu Ah, mano Ah, não Ainda tem mais uma Tem a Chris ainda E agora Eu volto O que eu faço, mano? Será que eu volto pra ajudar ela, velho? Será que eu volto pra ajudar ela, velho? E agora, passar pela terra ou sair? Eu vou passar, galera Se ela passar, ela pode avisar, né? Eu acho Não, não Ah, eu acho que eu fiz errado Ah, sabia Nossa, galera Mano do céu Esqueci que ela tava com o amuleto Ah, galera Na moral, mano Nossa, eu sou muito azarado, velho Mano, só tá dando um ruim no vídeo, velho Nossa, mano Caraca, velho Eu matei todo mundo, mano Frankston Finalmente é o homem que deveria ser Meu campeão Um assassino digno da entidade A fronteira entre os mundos se rompeu Violada por sacrifício e violência E eu serei consumida pelo poder da entidade E o que será de mim? Aquela que serviu este mundo pra ser melhorada Eu obedeço o que construiu o seu Resistindo pra brindar o seu nome Se lembra de sua glória Eu sou Agustínio Eu sou Agustínio E eu trouxe a entidade Sim Nossa, mano do céu E aí Eu sou agustínio E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, se eu sobreviver Pelo menos com ela Eu já fico feliz, galera Será que tem algum conselho Pra sua querida NED, mãe? Uma ajudinha seria bem-vinda Qualquer uma Valeu Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não vai ter mais coisa Pra pegar não, galera Eu acho Vamos lá Mano, tá bizarro, véi Ah Aí, beleza O que a gente faz agora? Ah Tá Vamos cortar o rolo Cada um fica com uma parte E aí a gente nunca mais vai Deixar elas ficarem juntas Ah Então aqui tá mostrando o que aconteceu, galera Só pelo barulho fundo Mais coisa pra cá Se a gente tem que fazer isso Então Vamos fazer isso Eu sei que parece Extremo Não Isso parece exatamente O que o meu pai teria sugerido Se ele estivesse aqui As partes do filme Não deviam ter sido unidas de novo Eu acho que o policial só morreu, galera Porque ele morreu no filme Eu acabei matando ele no filme Senão eu acho que ele não teria morrido, galera Vamos lá Fica uma terceira parte Vou achar alguém Então a gente só Segue a vida E finge que isso nunca aconteceu Vão perguntar muita coisa pra gente E a gente não sabe de nada Ok Vamos lá E agora? Ah, tá aqui, ok Tá, eu peguei o filme agora Não, não peguei Tá muito escuro, galera Não tô conseguindo ver nada Ah, beleza Atrás Dá uma olhada Porque tem alguma coisa pra cá, galera Ô, corre, hein, mano Ela não corre, velho Ela não corre, velho Hoje tem uma porta no meio do nada, mano Opa Tá Tá, vamos lá Tá, vamos lá Um anel Mas não tá mostrando, galera O significado Ele não tem nada Vamos lá Ei Ei Ei, eu preciso de ajuda aqui Olá Por que tá todo mundo sentado aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá quase aqui A gente tem que ir É sério Vocês não podem ficar aqui Por que não tá vindo atrás da gente? Ei Ei A gente tem que sair daqui A gente pode se ajudar a sair daqui Vamos Por favor A entidade brinca com todas as almas pela eternidade Sejam assassinos ou sobreviventes Uma provação eterna de medo e esperança Por isso A morte pode derrubar Tá aí, galera The Casting of Friendstone Muito bom o joguinho, galera Gostei pra caramba Uma clara referência ali de novo A Dead by Daylight, galera Aquela fogueira Pra quem já jogou aí, galera Conhece Que antes de começar o jogo lá A partir do jogador ficar tudo sentado ali no Naquele Naquela madeira, né, galera Pra antes de começar o jogo Naquela Em volta da fogueira E tá aí, galera Tô feliz Pelo menos sobrevivamos Pelo menos salvamos Um personagem Salvamos a Madison, hein Mas tá aí, galera Joguinho muito legal Tem vários e vários sinais Beleza? O policial acabou morrendo Só por Pela burrice minha De ter matado ele no filme Talvez eu acho Que ele teria sobrevivido, né E A Chris ali Eu fiz besteira, galera De ter tentado Entrar de volta, né Eu esqueci Que tava de volta Com o amuleto Mas tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado A sério Gostei pra caramba Do joguinho Se lançarem o Until Dawn Vou trazer aqui pra vocês Gosto muito de jogo de escolha O único problema dele mesmo, galera Porque eu tô jogando no celular Sou muito ruim Né? Deixa eu ver se tem algum Crédito Uma cena extra Eu acho que não tem não, galera Mas tá aí, galera Espero que vocês tenham curtido Se puder deixar o likezão Se inscrever no canal Me ajudar a pegar meus inscritos É que é meu sonho Falta 10 inscritos só, galera Se puder compartilhar a série Fico muito feliz Passem e confira o canal Do meu irmão Do André Do Gustavo E do Cesar No primeiro comentário fixado Na descrição do vídeo Vou tá deixando também A playlist do Resident Evil Village, galera Que é outro jogo de terror aí Né? Muito legal também, galera Meu jogo favorito Meu como Resident Evil favorito Então confiram lá, galera Se puder Mais uma vez Deixar o like Eu agradeço Comentem aí O que vocês acharam da série, galera Pode me xingar, galera Porque eu vacilei muito Mas O cara de estar no celular É muito complicado, galera Mas tá aí, mano Deixa eu ver quantos minutos Deu de vídeo Uma hora Certinho Eu vou Deixar passando Os créditos aqui por enquanto Se tiver alguma Cena extra aí Eu deixo pra vocês Beleza? Bom, galera Então Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da série É isso aí, galera Tamo junto É nóis Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.